Música 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 Mujangas tutupeis aonde Yaruako pata nipiru ntuelaya Moju elo anyaka Akiupanye etu niraka Aibira ladulaka Mabamoro kuikimela Tinyongu mpata Manaka hieniku vanno Tinyongu indotaka Nyuma alufiati nimi galufiati Eshe nitoki raka muti Na lopeta naka Satanyin moana naka Malaku yata lola bulaa Malaku ayantala Mwawih re manera ya Nankilabula ya Uida kelele a mi vaninta Kumbaraka Kihano shamelamanato Kiwaha mima ka Wepela washi keshi katwa leo Anawish yawintu Mana ordera aina Pano peintuni ganato Ah! Aproveita mandar Um forte abraço, aí um homem procurando esses motivos DJ Pinceiro, aquele abraço, nega Celso, o Jala Baker Tchessa, Atanásio, diretamente meu parceiro Fortabraço, aí Benguinho, Pepe da Mula, o Jala Banky Cadeço, all the beats Mui naquele lia, me banita com a baracá Gui 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 naquele lia, me banita com a baracá Transcrição e Legendas Pedro Negri